Seja bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Diaguinho, achou que eu não ia aparecer aqui na quarta-feira? No finalzinho, mas eu vim, tá? Do jeito que deu. Tamo junto, ó. Dedo no like que esse cara feio, cara de bolacha que chegou na nossa primeira e única edição da quarta-feira. E como sempre, a gente veio com muita informação. Então, ó, dedinho no like me ajuda bastante quem for novo no canal. Se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. E, ó, tem rodada de Libertadores rolando amanhã. Hoje, no momento que eu tô gravando, Fluminense tá vencendo o Inter no Maracanã já por 1x0. Amanhã tem Boca Juniors e a equipe do Palmeiras. Temos também semifinais aí de Sul-Americana. Você pode tá fazendo a sua apostinha, tá? Quem quiser antecipar a aposta já do jogo do Vasco e Santos no final de semana, pode fazer também, tá? O link da 1xbet tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Clica lá, se cadastra. É a maior casa de apostas do planeta, tá? Clicando lá, se cadastrando, se vocês estão me ajudando demais. E quem usar o cupom promocional Futebolasso com o Temurício no final, eles dobram aí o seu primeiro depósito, tá bom? Pensou em apostas, pensou em 1xbet. Posso contar com vocês? Tamo junto. Bom, galera, dito isso, vamos situar algumas questões aqui pra vocês. Primeira coisa que eu gostaria de falar, o Campeonato Brasileiro agora da Série A tá azeitado. Redondinho. Não existe mais equipe com jogo atrasado. Isso acabou hoje. O São Paulo venceu com um time mais reserva do que misto até. Num segundo tempo que alguns titulares foram entrando. São Paulo venceu por 2x1 o Coritiba. E com isso, gostaria de atualizar vocês a tabela do Brasileirão. Do São Paulo pra baixo, vai. O São Paulo tem agora décimo colocado, 31 pontos. O Corinthians tem 30 pontos. O Cuiabá, o décimo segundo, 29. O Cruzeiro, o décimo terceiro, também 29. O Inter, décimo quarto, também 29. O Vasco, décimo quinto, 26. O Goiás, décimo sexto, 26. E a turma da zona de rebaixamento, e graças a Deus eu não tô nessa turma, cara. Ah, é a primeira vez em muito tempo que eu não falo isso. O Bahia, o décimo sétimo com 25. O Santos, o décimo oitavo com 24. O América Mineira, o décimo nono com 17. E o Curitiba, né, que tinha um jogo atrasado, perdeu. Tem 14. O Curitiba tá a 12 pontos do Goiás. Primeiro time fora da zona. Olha, não sei. Talvez a gente dá pra dizer. Praticamente já que o Curitiba já tá, cara, infelizmente, rebaixado. 19% de aproveitamento e saldo menos 28. E pra galera que achou aí que o Curitiba, né, Porra, meteu 5 no Curitiba e Amorio. São Paulo campeão na Copa do Brasil, ganha de 2x1 em casa, tá? Então, só pra vocês entenderem, por mais que tenha sido um time misto, entrou o Lucas Moura no segundo tempo, Rodrigo Nestor, começou jogando com o Rames Rodrigues. 2x1, tá? E nós metemos 5x1 nos caras. Tá, então, essa era uma informação importante que eu gostaria de trazer pra vocês. Tá tudo agora nivelado. Todo mundo com 24 jogos. Faltam 14 jogos para o encerramento do Campeonato Brasileiro. Beleza? E agora, galera, o tema principal do vídeo. Acabou a especulação e o boato é oficial. É um grande ídolo do Vasco. Mais um volta a se lançar a presidência do Vasco. Inclusive, se vocês forem olhar no Instagram da Sempre Vasco, no Instagram do Pedrinho não tem nada, mas no Instagram da Sempre Vasco, eles oficializaram a candidatura do Pedrinho e, inclusive, foram na Secretaria do Vasco e protocolaram a candidatura. Inclusive, agora, oficialmente, a primeira candidatura à eleição do Vasco é o Pedrinho. Os outros até aqui são pré-candidatos, porque não montaram a chapa e entregaram na Secretaria. A candidatura oficializada é o Pedrinho. E o Pedrinho, após... Perdão. E o Pedrinho, hoje, participou do programa do Flow Esporte Clube. E eu gostaria de deixar com vocês um trecho. A entrevista está muito boa. Já assisti quase toda. Estou chegando próximo das duas horas. São duas horas e meia de entrevista. Tem uns dez minutos ali antes de vácuo. Mas duas horas, duas horas e dez de entrevista. Tem umas publicidades no começo. Duas horas, duas horas e dez de entrevista. Estou chegando no finalzinho. E eu separei um trechinho aqui de 14 minutos pra vocês. O Pedrinho explicando a saída dele do Grupo Globo. Por que ele está lançando a candidatura. Os motivos pessoais dele de se envolver com essa questão das eleições do Vasco. Eu, eu, Diego, tenho uma opinião. Acho o Pedrinho baita de um cara. Primeiro, pessoa física. Incrível. Eu já tive N contatos com o Pedrinho. Desde 2019, é um cara que vira e mexe. Eu mantenho contato. Sempre foi educado comigo. Inclusive, ele tem o hábito de chamar as pessoas de amigo. E eu não me considero um amigo pessoal do Pedrinho. Ele é um amigo. Então, é um cara, assim, muito educado. Se preparou demais. Ele vai contar um pouco da jornada dele. Pra ele virar comentarista. Quatro vezes consecutivo eleito o melhor comentarista do futebol brasileiro. E o porquê que ele acha que tem condições de ser candidato à presidência. Ele vai falar dessa loucura e dessa briga escrota que é a política do Vasco. Esse ataque pessoal. Que ele falou que de forma alguma ele quer fazer isso. Inclusive, se começar a ser xingado por outros aí. Ele falou que não vai retrucar. Ele não quer fazer parte. Ele acha que ele pode contribuir também com isso. Tá? Então, eu vou deixar um trechinho aqui pra vocês. Ele vai comentar aquela eleição de 17. Que o Júlio Brantos tinha ganho. Depois, ao racha entre ele e o Campelo. E lá no Conselho. Pela primeira vez na história. Um candidato é eleito pelo sócio. E isso não se ratifica. Dentro do Conselho do Clube. Ele vai falar como foi dolorido pra ele. Aquela noite e tal. Enfim. E ele se sentia com um buraco dentro dele. Que ele precisava fazer algo pelo Vasco. Eu já dei a minha opinião que eu particularmente não gosto dos nossos ídolos envolvidos com a política do clube. Haja vista o que aconteceu com o maior de todos que é o Roberto Dinamite. Eu conheço o Vasco Caíno que odeia o Roberto Dinamite. Pelo período dele de presidente. No final da vida dele foi feito algumas ações. Acho até que o canal Atenção Vascaíno foi importante nesse passo. De dar uma recuperada na imagem dele. E afastar um pouco esse lado político do clube e lembrar do jogador. Mas muita gente não gosta do Roberto Dinamite. E eu cansei de ver o Edmundo Felipe e o Pedrinho serem atacados e xingados desde 14, 17 pra cá. Pelo envolvimento com o grupo da Sempre Vasco. Tem a galera inclusive... E o Pedrinho inclusive tem uma cacetada de Vascaíno bloqueado nas redes dele. Então eu temo que o Pedrinho se envolva com a política do Vasco. A gente sabe que na vida tudo tem duas opções. Ou é dar certo ou dar errado. Ou seja, é 50% matematicamente pra ambas as possibilidades pra dar certo ou pra dar errado. Então eu acho que ele é muito preparado, muito capacitado. Vejo muito potencial no Pedrinho para ser um baita de um presidente. Principalmente nesse momento de transição do associativo pra SAF. Porém, eu tenho um medo muito grande do Pedrinho acabar arranhando a imagem dele. Mas ele vai comentar sobre isso também. Se ele tá preparado pra perder essa idolatria ou ter essa imagem arranhada. Então eu vou deixar com vocês aqui um trecho da entrevista. Tá muito bacana. Flow Esporte Clube. Assistam na íntegra lá. Inclusive tive a oportunidade de conhecer o Igor no evento do FuiClean. Um cara engraçado presencialmente. Ele é a cara do Zangief, do Street Fighter. riso frouxo. Um cara muito bacana, educado. Mandar um beijão pro Igor. Então tô dando crédito aqui. Quem quiser assistir na íntegra, corre lá no Flow Esporte Clube. Confere aí. Porra, por que você demitiu o Pedrinho? Não foi demitido. Ele foi demitido porque ele vai fazer algo agora. E, bom, fica à vontade, Pedrinho. Não, primeiro eu quero agradecer a oportunidade e falar que eu pedi demissão da TV Globo. Onde eu fui muito feliz. Eu acho que a TV Globo é um canhão. O Esporte TV é um canhão. E me deu a oportunidade de mostrar um pouco o conhecimento e tirar alguns rótulos que o jogador de futebol tem. Porque é muito mais difícil pra gente que não teve oportunidade, de repente, de boas escolas, de boas faculdades, você criar alguns mecanismos pra adquirir conhecimento e botar em prática, né? Pra quem já vem de boas escolas, faculdade, é muito mais fácil você atingir objetivos que não sejam esportivas, e sim profissionais. E a Globo me deu essa oportunidade. Eu saí com as portas abertas, muitos amigos lá dentro, porque eu já há muito tempo eu ficava angustiado com a situação do meu clube de coração, que é o Vasco da Gama. Eu ia fazer os jogos lá, a torcida, pô, vem pro Vasco, vem pro Vasco. E o Vasco mexe muito comigo, porque eu cheguei lá com seis anos, saí com 23, 24 anos. Você é de onde, no Rio? Sou de Vista Alegre. Tá. Perto de Vila da Penha, Vira Já. Você conhece mesmo? Conheço, cara. E aí, e a minha relação com o Vasco é de muito amor, muita gratidão. E o meu ciclo ali no Vasco, ele foi interrompido por alguns processos, principalmente pelas lesões. E eu sinto que falta, eu tenho um vazio dentro de mim de completar esse ciclo, de entregar pro Vasco algo diferente. Graças a Deus eu tenho a oportunidade, né? Eu tenho uma estabilidade que me dá a segurança de fazer algo pelo Vasco. Eu sou um torcedor do Vasco e nunca escondi isso nos comentários. Foi a primeira coisa que eu falei. Cara, só pra deixar claro, eu sou vascaíno e vou morrer vascaíno, mas isso não quer dizer que eu não seja profissional nos meus comentários. Pra deixar bem claro, porque a galera entra pra comunicação e fala assim, não, agora eu não tenho time. Como? Você vai comentar esporte, o que te levou foi a paixão pelo teu time, agora tu não tem time. Exatamente isso. Então assim, eu sou um apaixonado pelo Vasco. Eu cheguei com seis anos no Vasco. Eu me emociono porque a pessoa que mais confiou em mim, que mais acreditou em mim mais do que eu mesmo não estar aqui, que foi meu pai, ele tinha um problema com álcool, assim, ele era alcoólatra, né? Mas só fez mal pra ele, ele era um cara muito do bem. Ele passou muito tempo da vida desempregado, o Vasco tinha uma assistente social, a dona Glória, e ela foi lá em casa e percebeu que precisava arrumar um emprego pro meu pai e meu pai, no início da vida dele, ele foi alfaiate e depois ele era motorista. E ele começou a dirigir no Vasco, a ser motorista de caminhão de entulho. Ao mesmo tempo que eu sei que aquilo ali dava dignidade pro meu pai, eu sentia um pouco de, não pela profissão, de tristeza, assim, porque às vezes ali em São Januário tem um refletor que fica atrás da arquibancada e hoje é em estacionamento, mas ali era um campo de terra, de areia. E o caminhão tinha que passar dentro do campo, um caminhão pequeno tinha que passar dentro do campo, então o trem não parava ali de categoria de base. E às vezes os meninos brincavam, né? Cuidado, seu Hélio tá bêbado, não sei o que, pô, aquilo ali me matava, assim, porque o meu pai não merecia passar aquilo. E hoje o meu pai não tá mais entre a gente. E quando surgiu a oportunidade de eu me candidatar à presidência do Vasco, eu acho que são alguns motivos. Primeiro eu poder retribuir o que o Vasco fez por mim e isso já tava me deixando angustiado, assim, eu queria muito fazer algo pelo Vasco, muito. Porque eu fiquei de fora do Mundial contra o Corinthians, por causa de lesão, eu fiquei fora do Mundial onde era o meu melhor momento, eu tava voando tecnicamente, fisicamente, que foi o jogo contra o Real Madrid, eu tinha acabado de ser convocado pra seleção brasileira principal, tinha acabado de ser campeão da Libertadores e não pude jogar. Então, assim, eu me sinto na obrigação de conviver no Vasco novamente, de me relacionar com o Vasco novamente. Eu falo uma frase que conhecer o Vasco, a história do Vasco, qualquer um conhece, só você jogar na internet. E depois as pessoas vão, de repente, eles vão falar sobre a história do Vasco, através da internet, pelo conhecimento que eles adquiriram ali, de repente muito melhor do que eu. Mas ter relação, ser íntimo, saber as necessidades, ter o amor pra mudar, eu tenho de sobra. E isso tava ali, eu chegava em São Januário a fazer os jogos, cara, já dormia aqui debaixo da arquibancada, cara, minha casa, minha casa, minha casa, eu preciso, aquilo ali já tava me... E quando o grupo, né, que eu faço parte, que é sempre Vasco, escolhe o meu nome, e aquilo ali é uma decisão muito difícil, porque interfere em tudo. Eu tava no melhor momento da comunicação, na maior emissora do país, sendo eleito pela quarta vez o melhor comentarista. foi um passo de coragem, eu nunca fui tão corajoso, foi um passo de muita coragem, assim, e eu lembrei muito do meu pai, assim, eu lembrei muito do meu pai, dele se orgulhar da onde a gente saiu, de tudo que a gente passou, porque quando você fala 23 anos dessa forma, eu não tô falando os detalhes de todos os dias desses 23 anos. Eu saí ali do Vasco, atravessava a barreira, que é um lugar maravilhoso, que o Vasco foi muito injustiçado, eu atravessava a barreira inteira, com meu pai com dificuldade por causa do álcool, eu tinha que atravessar uma passarela, aquela de ferro, e do outro lado era o ponto de ônibus onde é o cemitério do Caju, e tiraram até aquela passarela ali hoje. E eu ficava com muito medo, porque eu era criança, a passarela balançava muito, e eu ficava com medo do meu pai cair. Então, isso foram anos e anos desse jeito. Então, eu tenho toda uma relação dentro de São Januário e ao redor de São Januário. O seu pai gostava de futebol? Meu pai amava futebol. O meu pai foi o cara que mais acreditou em mim. Vai te caindo pra caralho também. Muito, muito, muito. E, assim, hoje ter a oportunidade de poder fazer parte de uma candidatura escolhida por um grupo de apaixonados pelo Vasco, um grupo de vascaínos apaixonados. Pessoas muito bem capacitadas, muito bem capacitadas em todas as áreas. E uma das áreas mais trabalhadas e que eu fiz questão foi o jurídico. E a gente tem, como vice-presidente, o primeiro vice, o Paulinho Salomão. E toda uma estrutura por baixo, o Alain, um cara muito capacitado, muito capacitado. Justamente pra diminuir as injustiças que existem fora do campo com o Vasco. E eu quero retribuir isso. E eu tô disposto a dar esse passo. Mas de uma forma, só pegando o gancho, muito diferente do que foi todas as eleições que eu vivi quando eu fazia parte desse grupo, mas não era o candidato. O Vasco, nas eleições, sempre teve um ambiente muito hostil, agressivo. É, as últimas eleições que teve deu justiça e tal. Eu nunca entendi eu entrar em São Januário pra votar e ser xingado. Eu não tô no jogo, errei um chute. Não, eu tô ali com uma roupa normal indo votar. Por que a torcida que eu tanto sou apaixonado me xinga? Isso não é certo. Não é certo comigo e nem com outros candidatos. Então, assim, eu vim também disposto pra mudar. Eu acho que eu tive uma participação boa e forte na comunicação, com muita humildade mesmo, de tentar levar uma outra visão do que é o jogo. E eu quero levar uma outra visão pra política do Vasco, porque eu não sou político. Eu sou um apaixonado do Vasco, mas preparado. Preparado na área do futebol. Porque o Vasco, que a gente não vai entrar muito nessa conversa de SAF e Vasco Clube Associativo, o Vasco Clube Associativo, ele é futebol. Ele tem 30%, ele é futebol. Então, assim, a essência do Vasco, ela nasce do Remo, mas ela é futebol. Então, assim, eu sou um apaixonado e preparado pra falar de futebol. E pessoas muito capacitadas em todas as outras áreas. E eu quero que seja uma eleição diferente do que foi todas as outras. Eu quero ter oportunidade de apertar a mão dos outros candidatos, de chegar com serenidade. Por que eu tenho que chegar com milhares de seguranças? Por que tem que ter briga, ofensa? Se todos nós pregamos há três semanas atrás que o Vasco é um clube de paz, de segurança, que sofreu uma injustiça por perder o seu mando de campo, alegando que o Vasco era um ambiente violento. E aí pessoas que hoje vão se candidatar começam a se agredir verbalmente. Ah, isso faz parte da política. Não, eu não sou político. Eu não vou atacar ninguém, mesmo que me ataque. Eu vou falar de amor, de projetos, de compromisso, de retribuir pro Vasco o que eu mais tenho pra entregar. Que além de pessoas competentes, é o amor e todo o carinho que eu recebi durante 23 anos, praticamente. Cara, tu tá preparado pra ser mais vidraça ainda? Tô. Quando eu dou esse passo, é um passo que muda a minha vida, assim. Muda completamente. Eu tinha um salário muito legal, estabilizado. Cara, é uma mudança que é um passo muito corajoso. Só que, assim, eu me sentia... Quando eu entrei pro grupo da Sempre Vasco, eu já entrei, assim, porque as pessoas falavam assim... Pô, ajuda... Ainda não tava na comunicação. Ajuda o Vasco, ajuda o Vasco. Eu tava muito confortável num sofá, vendo jogos, a galera pedindo ajuda. E eu, pô, apaixonado, postando coisas do Vasco. Cara, eu falei assim, como é que você ajuda o Vasco, assim? Eu não sabia como é que ajudava o Vasco. O que eu posso fazer pra ajudar? E aí eu conheci o grupo, um grupo de pessoas muito legais. E aí eu vi o que era a política do Vasco. Eu não queria conhecer a política do Vasco, tá? Mas conheci. E eu aprendi, nesse tempo todo... A gente vai pra terceira ou quarta eleição. E eu, agora, como representante de todo um grupo, cara, que é muito capacitado. Eu percebi que a gente pode fazer uma eleição diferente de tudo que eu vi. Pelo menos da minha parte vai ser assim. De tudo que eu vi. Entendi. E quem fizer algo errado, eu acho que vai ter que prestar conta com a torcida, cara. Pelo menos no processo eleitoral. Eu não quero mais aquela confusão, briga, sabe? Um agredindo o outro verbalmente, nas redes sociais. Quando eu anunciei que eu saí da Globo, eu já sofri ataque, cara. Cara, é uma loucura. Caramba, cara. Sério? Que tipo de ataque? Não vai querer ser presidente do Vasco, não. É de grupos, assim, cara. Já mandaram? Já mandaram? Porque já estavam prevendo que ia acontecer. Eu acho isso uma loucura, cara. Porque se o outro candidato vencer, eu vou estar disposto. Não quero cargo se o outro candidato vencer. Mas eu estou disposto a ajudar no que ele precisar. Ajuda a gente. A gente está precisando de vocês. Ajuda. Eu era um olhar completamente... Eu saí daquele dia ali, que foi o problema da eleição, né? Que a gente perde a eleição, porque a gente ganhou nos sócios. E aí, quando foi para o conselho, que nunca aconteceu isso, em 120 anos do Vasco, todos os sócios, todos os presidentes eleitos pelos sócios, eles foram confirmados no conselho. Foi a única eleição que o presidente eleito pelos sócios chegou no conselho, ele perdeu. Em 120 anos de história. Eu cheguei, eu cheguei, eu chorei a noite toda. Eu fui para a academia, eu não ia para a academia, eu fui chorando para a academia, eu não conseguia falar. Porque o olhar do torcedor é um olhar assim, cara, ajuda a gente. Sabe? Era um olhar de assim, cara, vocês querem fazer um negócio legal mesmo. Vocês não estão de sacanagem com o clube, assim. Ajuda a gente. Então, assim, aquilo ali, ao mesmo tempo que me deu uma força danada, ele me distanciou disso. Assim, cara, a política não pode ser isso. Não é isso que eu acredito. Olha, eu acho que é bem pior, inclusive. Não é isso que eu acredito. Então, assim, esse passo que eu dou, não é por esse motivo de querer mudar a política do Vasco. Não é isso. É porque eu amo o Vasco. Eu estava incomodado, eu estava angustiado. Aquilo ali, sabe quando está te remoendo? Cara, eu preciso passar um período fazendo isso. Se acontecer de uma forma que eu espero que vai acontecer, pô, vai ser a maior alegria da minha vida. Se não acontecer, eu me coloquei, eu enfrentei isso. Eu me coloquei à disposição. Foi um passo bem difícil. Não foi uma decisão, pô, zero fácil. Zero fácil, porque você mexe em toda estrutura, né? Você está ali comentando, tem o teu salário, está ali, tem a tua vida com liberdade. Quando eu dou esse passo, é um passo que eu mesmo falei assim, cara, você foi corajoso. E aí envolve todo um contexto, a história, meu pai. E quando eu dou o passo, aí a gente já tem que pensar no processo. Eu não me considero um político. Não me considero, me considero um apaixonado pelo Vasco. Muito preparado para exercer. Eu sei qual é o meu papel. Eu sei qual é a minha função. Eu sei que se a torcida votar em mim, eu sei o que ela espera de mim. Quando a torcida olha para mim e fala assim, pô, eu quero esse cara, eu sei o que ela quer. Eu não vou inventar. Eu não vou prometer o que eu não entrego. Ela sabe que tem um cara ali que é apaixonado. Não é mais responsabilidade? Só que esse cara que é apaixonado, ele não é, eu não sou um cara burro. Eu sou um cara que, quando eu dou esse passo para colocar em risco o carinho do torcedor, eu coloco em risco com segurança. Fazendo o quê? A capacidade de um gestor é saber botar os melhores na caixinha certa. Para mim não tem loteamento. Se você me apoiar, você fica... Não, não tem loteamento. Não existe loteamento. Vai estar os melhores nos melhores lugares. É isso que eu acredito. Bom, galera, então é isso. Dei a minha opinião aqui, mas eu quero ouvir você. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Agora é oficial. O Pedrinho é o primeiro candidato com chapa registrada pela Sempre Vasco na Secretaria do Vasco. Vocês acham uma boa? Acha furada o Pedrinho em se envolver com isso? Quero te ouvir. Tá bom? Amanhã, próximo da hora do almoço, eu volto com a nossa primeira edição. Beleza? Um, dois, três. Um beijo pro Tio Bolaço. Tamo junto, família. E amanhã eu volto. Tamo junto.